Começando mais um dia Atrasado Onde eu não consegui abrir o vídeo Mas eu vou dar um pause aqui E vou botar tudo o que eu já gravei Porque o negócio está maneiro Com direito a atolamento duplo Vê aí E depois continua aqui para ver onde a gente está E depois continua aqui Mas a gente mal, mal chegou na praia Já tem um atolamento Chiquinho mais tinha chegado na praia E vamos resgatar o bolo Os boles já estão ali A cara da rua Fica no velhelo Você tinha que ter deixado mais fácil Você sabia que eu ia ali Só acelerar Nem graça E aí E aí E aí E aí Vai ter que ser no tranquinho também Ajuda, Boma Tá afundando Tô achando que eu vou ter que tirar no guicho, hein Vou pegar lá pra tirar no guicho Caralho, dois Pera aí que eu vou lá buscar pra tirar no guicho Mas pera, são dois atolados agora Ei, lasqueira Fui fazer um xixi Dobrou o atolamento Não faz feio, hein Caraca Pesadinho, hein Você vai puxar no guicho? Tô me escondendo o vento Não faz feio, né Ou o restante Não faz feio, né Um senhor Pronto Um resolvido Agora vamos para o segundo Se você tivesse ido mais para lá É Mas eu para falar a verdade não entendi no rádio o que ele tinha falado Vamos ver agora Está andando O ruim é que a corda está pegando só no cantinho de lá É bom de ir cortando Mas está tudo certo agora Desgaste do soldado Trânsito Vamos ver 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 Aquele lá na frente Tem uns 30 metros de areia ainda na frente Vamos ver Continuem acompanhando Continuem acompanhando Oi gente Acho que tem a noite Tem que ter amigo Se você não tem 4x4 tem que ter amigo 4x4 É tardinho Eu vou sair daqui do novo Nem sei se vocês ouviram o que eu falei Com esse tanto de vento que tem Deu uma cavada boa Olha que vai ser tal diferencial Vai sentar o diferencial Eu acho que devia puxar no guincho Se atolar os dois ferrou Um pouquinho mais você beija mais Ali ainda está Na verdade encostou né Mas é areia fofa Está top E por aqui guardou o guincho Mais apertadinho Ele está meio Acho Aham Eu ia falar com ele para tentar tirar aqui né Os dois Mas acho que também não vai ser muito dobro É né Verdade É então talvez seja melhor puxar aqui e bater no negócio mesmo Está entortando Está empurrando o para-choque O jeito foi cortar o cabo E aí conseguiu soltar um pouco Agora quer aprender a fazer a trança né Está solto lá Agora vai Agora vai Está agarrado no Aqui ó Agarrado aqui Mesmo sentado ali Ele está tentando tirar Mas ele estava engatado Na van ainda também Fica pesado né Por aqui o van está fazendo a outra trança E o cabo O cabo Foi cortado Ah vai murchar os pneus Pronto Mas vamos ver Acho que o Marcelo nem viu né Tem um 4x4 vindo ali hein Vamos ver se patou lá também Não vai entender Não vai entender Não vai entender Negócio quente Negócio quente É Ih, vai dar não Vou colocar pra ter assim Vamos ver É que a Lia agora tá começando a sentar até a cuica de freio, né? É Já era Pior que vai ser até um pouquinho ruim de puxar a van Porque ela vai cair no buraco Vai ter que tampar tudo Vai ter que ir pra depois voltar e puxar Não, eu sei Mas tô dizendo, vai ter que tampar as cavadas aqui Porque mesmo que puxe Vai cair no buraco, né? Aí vai sentar o fundo Enquanto a água tá lá longe Eu tô me divertindo aqui Nossa Nossa Tá ótimo Calçando Vai Ah tá Calçando a dianteira ali E aí chi Tchau, tchau. O bom é que hoje tem um monte de Zequinha, né? Eu vou lá perto pra vigiar a Patesca também. Tchau, tchau. 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 Pegar a pazinha, né? Vem pegar a pazinha, ó. Tem que guiar o cabo lá pra parar de enrolar de um lado só. Mas, gente, fazer um... Que não é só pela situação de ser van, tá? Porque é 4x2. Se fosse 4x4, mas sem um pneu que facilite ele também esvaziar o pneu, ajuda muito. Tipo a situação lá do Marcelo, né? Se a gente tivesse imaginado o atolamento aqui tivesse esvaziado os pneus, pra ter mais espaço de área de contato com a areia, é outros 500, tá? Então, desatolagens realizadas. Então, desatolagens realizadas. Tem um monte de exigência, né? E... E... Aí... Provavelmente a gente vai enrolar por aqui pra tentar fazer a travessia. Então, eu vou ver a próxima coisinha, mas... Sem vício de curto.